Olá, nobres amigos e iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Estou aqui em Matafogo e estou trazendo esta canopla de um ventilador mundial. Eu vou trocá-la pela canopla do Spirit, que é pequena, a caixa lá do teto é 3 polegadas e o controle remoto ficou do lado de fora, ficou firme. Então aqui eu já fiz um corte e eu vou alojar o controle remoto aqui dentro. Servicinho, mão de obra com isso, 300 reais. Aquilo lá que eu vou tirar. Ficou feio e o buraco também aparece. Saiu o suporte Spirit e trouxe o suporte mundial, que é maior. Eu tive que fazer dois novos furos mais para dentro, porque a caixa é pequena. Genérico acabamento, mas Gilson Eletricista, Peter Quase. Happy Birthday. HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY